Oi gente, pois então né, chegamos em novembro e mais um vídeo de favoritos, todo mês eu me, eu fico com medo como o tempo voa, mas há poucos dias atrás eu fiz o favorito de outubro e cá estamos nós para o favorito de novembro. Para começar a história eu queria mandar um super beijo, uma das coisas mais legais de fazer vídeo, de ter blog, de falar no twitter, de ter instagram, um monte de coisa assim, é comunicação, sabe, comunicar com outras pessoas, eu adoro ver vídeo de favoritos de outras pessoas, adoro ver dicas, eu acho que é uma coisa super bacana e antes de começar, gente eu estou falando, vocês viram que eu estou na minha sala hoje, eu vou usar a luz natural, então se vocês ouviram o barulho é que aqui na sala fica a Dani e a Dani é minha gata e ela, ó, enfim, antes de começar meus vídeos favoritos, eu sempre assistia os vídeos da Jula Ur, é assim que está no twitter e eu ficava assim, nossa, ela acaba o produto todo mês, eu também, ah, eu acho que eu vou fazer isso também e aí eu percebi que terminar um produto, para mim, é muito mais legal do que comprar um produto, vocês podem achar estranho, mas é verdade eu me inspirei nela e esses dias, choquei, ela comentou no meu vídeo, então eu fiquei muito, nossa, que legal, meu, você vê uma pessoa e depois essa pessoa também te assiste, então Ju, muito obrigada por me assistir, por ter comentado e todos os meus terminados, eu ofereço a você, tá bom? então, como vocês viram, hoje está meio diferente, eu quero aproveitar a luz da janela ali, inclusive essa luz eu acho que está até melhor dá até para vocês verem a cor real do meu cabelo, que nos outros vídeos sempre aparece meio mais alaranjado eu acho que é por causa da luz que eu uso na mesa, né, e não é meu cabelo hoje está de leoa selvagem, sim, eu detesto o cabelo chapado e eu gosto desse cabelo assim, ó, briguei com o vento, fiquei enlouquecida, sabe? é isso que eu gosto do meu cabelo, então, não está júbola, eu gosto eu estava, meu cabelo já estava meio seco, eu apliquei bastante mousse, caso você tenha interesse em saber depois eu dei uma secada de longe e cá estamos nós, com o volume todo enlouquecida a louca então vamos começar com meus favoritos e alguns terminados esse mês eu não usei muita maquiagem, esse mês eu fiquei meio assim, sabe? aí eu não fiquei muito, assim, com vontade de me maquiar vocês entendem, né? Às vezes acontece isso com a gente e eu terminei alguma coisa, mas não foi de maquiagem espero que o mês que vem eu consiga acabar com uma base vamos orar ao senhor é... eu vou começar com produtinhos que têm me ajudado bastante pra pele esse mês, no começo do mês, teve um frio razoável e agora, no final do mês o senhor resolveu ligar o forno e nós quase morremos aqui, né? então, um companheiro tem sido muitíssimo a água termal da marca VZ que eu comprei na minha viagem que quase todos os meses eu falo pra vocês que eu comprei na minha viagem pra Buenos Aires ela tem um cheirinho de melancia e pepino e é muito boa e a água termal é um miminho um mimo que eu acho que é super bacana ter dar uma suavizada na pele uma refrescada então, eu acho que é super bacana ter em quesito hidratação antes eu estava usando um produtinho da Kiehl's que eu tive que dispensar totalmente porque com esse tempo quente desse jeito minha pele é mista e na região, na zona T, é muito oleosa então, eu tive que dispensar pra minha mãe não tinha nem condições Dani a gata doida e aí eu voltei pro meu queridinho da Avon Solutions que é o creme facial anti-brilho com fator de proteção 15 gente, esse creminho é muito bom eu acho super bacana acaba um, eu compro o outro e ele deixa a pele sequinha tem o fator de proteção 15 dos mais maravilhosos mas já ajuda em alguma coisa e sabe, ele deixa hidratada a pele não deixa oleosa e isso é ok pro rosto tirando o meu protetor solar que eu não gosto muito dele logo comprei outro então, mês que vem eu mostro outro pra vocês tá? meu pé ficou como o deserto do Sahara não, um pouquinho pior Dani e chegou um ponto que eu fiquei meu Deus me ajuda e aí eu resolvi usar umas duas coisas que realmente hidratam e eu resolvi juntá-las assim meu pé tava tão ressecado tão ressecado que eu tive que usar a serinha da granada a manteiga emoliente da granada olha pra vocês verem quanto que eu usei gente usei bastante já tava meio já tava meio usado sim claro mas eu usei bastante e usei o Bepantol Baby gente e resolveu eu passava a noite a mesma porçãozinha da manteiga com a mesma porção de Bepantol besuntava o pé literalmente colocava a minha meinha dormi no outro dia o pé estava transformado pra glória de Deus amém tava é um milagre adorei a ideia de ter misturado os dois e assim permanecerei então pra hidratação essas coisinhas esse mês foi muito básica não tive muita coisa não usei agora de de cabelo vamos de cabelo vou deixar a maquiagem pro final pra vocês poderem me assistir até o final de cabelo eu usei bastante esse mês a linha de argã da Inoar o shampoo já tá por aqui assim ó e o leaving ainda tem bastante Inoar I love you esse cheiro da Inoar é indescritivelmente maravilhoso pronto é esse mês pra hidratação eu não estava muito afim de hidratar sabe o cabelo a preguiça estava então eu usei muito o meu Alls 3 Minutes Miracle e opa e ele é aquela hidratação rápida potente mas que não é sabe duradoura é um choque assim você precisa do cabelo bonito hidratado é ele agora pra uma hidratação melhor precisa de um outro produto mais potente mas ele é um excelente condicionador mega potente eu super indico pra vocês usei bastante o olhinho de argã da Avon que é uma maravilha eu já indiquei já fiz resenha lá no blog amo demais já está com acho que um dedinho assim usado já e é super bacana e tem um preço super acessível e também voltei a usar o meu Morrocanor gente eu tenho o da Inoar tenho o de Macadamia da Inoar tenho o da Avon tenho o de uma outra marca que eu ainda nem fiz resenha pra vocês mas esse aqui eu não gosto muito dele e o Morrocan Oil eu amo só que ai gente ele está aqui ó tá vendo e aí eu fiquei com dó mas ah vamos usar né então eu desenterrei esse mês e comecei a usar de novo e esse mês eu comecei a usar duas coisas que estão em fase de teste na verdade uma eu já falei lá no blog mas que eu comprei esse mês pra testar que é o meu protetor térmico da seda eu já contei lá no blog que eu usava o da 3CM e como ele não vende no Brasil e está acabando e eu amo muito eu resolvi testar um da seda faz anos que eu não uso produtos da seda porque eu não gosto mas como foi reformulado então eu achei que valia a pena testar e como eu já disse foi uma grata surpresa porque o produto é muito bom protege o cabelo sim e tem um cheiro mara então aprovadíssimo e entrou no favorito e eu usei sempre que eu escovi o cabelo e o outro que está em fase de teste mas já está acabando para entrar no blog é o pré-xampu purificante da Nativa Spa da linha de argiloterapia inclusive Ju tá me assistindo eu comentei lá no seu último vídeo de favoritos de um pré-xampu esfoliante e é esse aqui gente essa linha tem um cheiro maravilhoso um cheiro refrescante eu quero tudo eu não costumo comprar produtos do Boticário mas agora eu quero esse pré-xampu é muito bom deixa o cabelo fresquinho limpinho sabe é muito bom mesmo e a minha cabeleira me deu uns toques de que usar esfoliante para o cabeludo é bacana gente deixa eu falar logo porque já está né estou falando muito muito agora vamos para a maquiagem deixa eu pegar aqui meus treinos esse mês de máscara para cílios eu usei duas a Mega de Mega Plush da Maybelline que é assim o pincel dela é gordinho é maravilhosa ok gosto bastante e também eu usei a Great Lash Lot of Lashes essa que tem aquele o pincelzinho assim e eu usei na maioria das vezes as duas juntas porque eu gosto de cílios power gosto bastante mesmo de cílios bem volumosos mais um mês venho contar que eu continuo usando o meu pó da Covergirl e como vocês podem ver aqui ó gente ele está bem acabando mas só Jesus a causa que eu não consigo terminar isso fiquei muito triste hoje porque abri minha necessaire para pegar esse duo de sombras e vi que ele tinha quebrado e é um duo que eu gosto bastante da Vult ó e ele é o duo na cor 4 será que dá para vocês verem e ele é um deixa eu fazer aqui vai despedaçar todinho acho que não vai dar para ver ó ele é um clarinho e um meio bronze sabe cintilante e eu acho que são ó aí será que vai dar para ver acho que dá para ver para ter uma noção e é aquela cor coringa e infelizmente assombrou é nha espatifou é uma pena mas é um duo bacana com cores super legais super em conta pigmentado inclusive eu estou uma makezinha básica com ele hoje usei bastante a minha Studio Fix que é aquela base em pó famosa da MAC e nos dias de calor simplesmente usei só isso corretivo isso porque estava demais a minha cor eu não sei porquê eu comprei no Dutch Free no onde a gente esqueci o Dutch Free que eu comprei e o rapaz me deu a cor C35 parece uma cor alta mas eu não sei dá super certo para mim então vamos seguir em frente quando eu saí e usei maquiagem eu usei a minha Studio Fix Fluid a minha cor está um pouquinho mais escura que para mim essa daqui é a NC30 mas o ideal seria a NC25 o meu favorito de todos os meses que é o lápis de sobrancelha na cor universal da Vult que esse é eterno usei muito o meu Studio Finish na cor NC20 ele é muito claro para mim mas eu gosto daquele efeito mais claro aqui embaixo então ele é perfeito eu como assim uma make rapidinha para ir ali no mercado tal eu usei bastante delineado colorido seja com sombra ou lápis colorido então eu escolhi esse da MAC que é o da linha Peer Glide Peer Glide acho que é Peer Peer Glide e a cor dele é Industrial Industrial e ele deixa eu ver se eu consigo fazer um swat gente ele é lindo ele é um azul cheio de brilho olha isso olha vocês estão vendo esse brilho lindo e esse lápis ele é perfeito ele gruda e não sai por nada gente esse lápis é lindo e eu pretendo comprar outros da linha porque nossa é perfect sabe demais como blush eu usei bronze eu usei esse bronze da Milani que ele é coloridinho assim o meu é o 04 Touch 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 of Sun Touch of Sun acho que é assim que fala e ele é assim é um bronzer clarinho ele não é muito pigmentado ai boa não é muito pigmentado não ai ele só dá um toquezinho discreto e eu gostei bastante e eu usei ele porque ele estava paradinho e o produto não pode ficar parado e como iluminador eu usei um produto que é muito 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 lindo e quando eu aplico ele pouquinho ele serve como só iluminador querem morrer olha isso olha isso gente esse é o Mineralize Skin Finish da MAC na cor Gold Deposit e que quando eu vi isso no estande da MAC eu fiquei uns dois anos para comprar isso gente pensando compra não compra e eu falei não vou comprar e ele papel negra ele é incrível ele é uma coisa maravilhosa gente deixa eu ver aqui na parte mais clarinha para ver se vocês olha isso eu não sei se vai dar para ter a noção de quanto lindo ele é então se você aplica assim bastante concentrado fica um bronzer brilhoso bem bacana mas eu aplico só com a pontinha do pincel aqui em cima no topo das maçãs e fica ok eu acho que combinado com o bronzer fica bacana e de batom que eu quase ia me esquecendo foram dois os favoritos este é o 44 da Vult opa tem um pelinho aqui que é esse que eu estou usando hoje que é um rosinho discretinho eu adoro esse batom para que ele preciso sair correndo e o maravilhoso que eu usei esse mês foi o Russian Head da MAC que é um vermelho mulher maravilha lindo 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 esses então foram os meus favoritinhos de maquiagem agora de favoritos terminei já falei pra caramba ai meu Deus agora eu vou rapidinho para os terminados terminei esse sabonete líquido da Nivea o Sunny Melon e And Oil que é um saboneteinho super bacana super cheiroso com pérolas de óleozinho super refrescante e hidratante terminei com o meu amolecedor de cutículas da Mirras esse produtinho é maravilhoso você aplica aplica e dentro de segundos a sua cutícula está molinha prontas para ser empurrada ou tirada e isso durou dois anos para mim então compensa super usei muito a máscara matizante da Tec Italy e já abri outra e esse produtinho é maravilhoso e é por isso que meu cabelo fica assim meio sabe louco dessa cor acabei com mais um queridinho Oil Free Eye Makeup Remover da Neutrotina que esse demaquilante é da minha vida já confiei para vocês terminei com o meu shampoo roxo para cabelos loiros e grisalhos o Silver da L'Oreal é um excelente shampoo tem um cheiro maravilhoso mas eu prefiro o da Tec Italy terminei com o meu Foaming Facial Cleanser da Clean & Clear e olha aqui vocês estão vendo oi ó mamãe que é um sabonete antisséptico e ele durou para mim eu comprei em dezembro do ano passado e ele tem um cheiro forte mas não achei nada demais gente sinceramente e por último deixa eu ver por último é o meu óleo de banho da Emporio Body Store acho que é acho que é que eu confundo com a outra gente eu vou dar ele como terminado olha só tem isso aqui e ele é um óleo não sei se vocês vão conseguir ver que ele tem uns glitterzinhos e nossa gente é maravilhoso isso é de cerejeira é o Sakura no Ki óleo corporal o cheiro disso é que saiu o rótulo aqui da frente é perfeito está acabando hoje e eu essa semana mesmo vou buscar porque eu não consigo viver sem isso é maravilhoso falei igual uma louca e eu espero que vocês tenham gostado de tudo obrigado por todos os comentários por participarem da fanpage por me aguentarem e esses são os favoritos de novo de outubro e logo mais a gente se vê com outro vídeo tá um beijo gente e tchau